Vamos lá ver o que nós temos por aqui hoje, para mostrar para vocês, então vamos lá. Ficando raras né, Bandit? Essa é uma 650S, rara duas vezes né, por ser uma 650S, pelo menos aqui, vem mais a 1250S, e essa aqui veio fazer alguns serviços pontuais, já de cliente nosso, já antigo, está bonita né, Bandit, cor de laranja, está bem legal. Vamos lá, essa veio trocar filtro e, o que mais que ela veio trocar? Trocar filtro de ar e mais algum, trocar óleo e mais algum detalhe que eu não me recordo agora. Vamos lá do lado, que também está ficando raro de aparecer né, por onde será que estão as Daytonas daqui né, já estão sumindo as Daytonas, inclusive essa aqui, que já é do modelo mais novo de 2013 para frente. Estão ficando cada vez mais raras, pelo menos aqui né, para nós, para mim principalmente, que mexem muito, mas muito com Daytona, desde as antigas, desde lá de 2006, 2007 né, que é o modelo anterior a esse, elas estão sumindo. Essa aqui também, é de cliente nosso, ela está fazendo outra revisão, e é uma 2014, está bem bonitinha também, bem legal, está fazendo aí a revisãozinha, sem novidades na moto, só realmente a preventiva, que sempre é mais barato que a corretiva, beleza? Vamos passar para o lado lá, outra raridade também, tá? Mas essas ainda não estão sumindo, o diabo ainda costuma vir aqui com uma certa frequência, mas este modelo aqui, e nesse estado, também está ficando raro. Essa é uma Carbon 2013, 12 modelo 13, aqui é BO, aqui é problema. Vamos lá contar rapidamente a história dela, vocês vão acompanhar mais adiante aí no vídeo. Essa moto, o proprietário nos contou que está com histórico de falha, e assim, é audível né, pelo menos para mim, eu já peguei ali embaixo, tem uma falha realmente, já rodou por outra oficina, e nós conversamos com o cliente lá, e a gente tem que tentar conversar, a gente tem que ir, eu brinco que a gente tem que puxar a língua do cliente, e é interessante que você, cliente, conte a verdade para o seu mecânico, não omita as informações, porque às vezes a pessoa acaba omitindo a informação, não se sabe o motivo, seja por, talvez, achar que contando a verdade do que ele já fez em outras oficinas, ele vai gastar mais aqui nessa oficina, o mecânico malvadão que está agora a moto vai castigar ele, e vai fazer ele gastar mais, ou por vergonha, talvez, ou simplesmente esquece de contar toda a história, então, tente se lembrar e conte a história do que foi feito nos outros lugares, isso vai ajudar você, no final das contas, a ter um diagnóstico mais rápido, porque você contando o que aconteceu, o novo mecânico que está mexendo na moto, ele já vai excluindo algumas coisas, ou vai conferir realmente o que foi feito pela outra oficina do que o cliente disse, ok? Vamos lá, histórico de falha, disse que levou em outra oficina, fizeram o básico ali, eu perguntei para ele, o que foi feito? Não, fizeram a limpeza de corpo de injeção, fizeram a limpeza de injetor, acho que trocaram o filtro, perguntei, velas foram trocadas ou foram avaliadas? Não, disseram que as velas estão boas, bobinas, testaram bobinas, testaram atuadores, sensores, como por exemplo, TPS, testaram as sondas lâmbidas, que é comum, se a moto dá problema de sonda, testaram o MAP, testaram, não, não me contaram, provavelmente não testaram, pelo relato dele, foi uma análise um pouco rasa, por quê? Porque ele fez todas essas coisas aí, a limpeza, o TBI, os injetor, o filtro, saiu de lá e a moto com o mesmo defeito, então, aí ele procurou a gente aqui, agendou e trouxe a moto, será que eu consigo pegar? O tipo de falha, vocês vão ver daqui a pouco, é uma falha bem característica de falha de ignição, pode ser bobina, pode ser vela, pode ser outra coisa, mas uma falha de ignição e não do sistema de combustível, legal? Vamos lá para o outro lado, olha quem voltou, olha aí, quem está de volta, a S1000XR do módulo que deu problema, pensa numa canseira, galera, pensa numa, falar o português claro, pensa numa caganeira, o cara que consertou lá, a empresa que consertou para a gente também, contei que no dia que eu fui pegar, a moto deu pau novamente, o módulo já não identificava, vou desligar aquele rádio ali, pera aí, não consigo ficar sem rádio na oficina, sem um barulho de uma música, aquele barulho do silêncio me incomoda, embora eu goste do silêncio também, mas não aqui na oficina, aqui eu gosto de ter uma musiquinha tocando de fundo, então, essa baita dor de barriga e a moto ficou lá, mais uma semana novamente, mas agora, eu não vi ela funcionar, mas ela está identificando o módulo, a rede CAN, olha lá, agora ela liga, belezinha, dá lá o service, vai entrar ali já no outro módulo, olha lá, já está dando tudo certinho, então, eu vou agora pegar o tanque dela lá em cima, o rapaz testou, que está funcionando tudo direitinho, mas eu não vi funcionar, agora eu vou ver ela funcionar, confesso que dá até um pouco de um gelinho assim, mas enfim, está consertado o módulo, e vamos remontar, testar aqui também, tem o teste dele lá, mas eu vou testar aqui também, e é isso, então, eu deixo vocês saberem depois aqui, se está tudo ok, e deixo vocês saberem aqui também, será que eu consigo pegar o defeito dessa moto, e eu vou deixar vocês verem o que é o defeito, e eu acho que eu sei o que é, mas eu não passei nenhum equipamento na moto, nem nada, só de escutar o barulho, mas vamos lá, vamos saber se a gente está no caminho certo. O tanque está na moto, confesso que eu não liguei ainda, vamos acompanhar comigo? Arma ou bomba, já parou de piscar o FI aqui embaixo, porque estava sem o tanque, sem bomba, fogo? Sem falhar, Muito bem, que alívio, hein? Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos trocar o óleo dessa moto, vocês lembram que eu falei que esse motor estava abrindo o injetor número 5 direto, jorrando gasolina, esse óleo, ele não está legal, e eu não tinha trocado ainda o óleo da moto, que eu não tinha nem resolvido o problema, então, como está resolvido agora, vamos drenar esse óleo, drenar esse filtro, botar um óleo novo, que esse óleo está encharcado de gasolina, e aí a gente volta a testar lá novamente, remonta os plásticos, vamos para o dinamômetro um pouquinho, vamos rodar, fazer entrar o injetor superior, é aí que eu falo, o rapaz lá que conserta para a gente, o módulo, ele não tem dinamômetro lá, o cara é muito fera, pensa no cara mais fera que a gente conhece, qualquer oficina de São Paulo vai levar para ele, qualquer oficina aí, a maioria das oficinas do Brasil vai acabar mandando para ele lá, mas ele não tem dinamômetro, então, nós vamos testar aqui, mas ele tem todos os equipamentos, ele deve ter testado em software isso, e enfim, e eu vou fazer meus testes, e liberar a moto para o cliente, ficou barato? Não, não ficou barato, mas, está resolvido o problema, e bem mais barato do que, tem que trocar o módulo todo. Vamos lá, diagnosticar comigo, galera, a MULT, a Diável, vamos lá, vamos lá, baixar um pouquinho o rádio, como eu disse, o som do silêncio não é legal, então, vamos lá, diagnosticar comigo aqui, mas trabalho, galera, não é fazer o diagnóstico, é sim, chegar aonde eu quero ver, tá bom? Então, para eu chegar, nas velas, e na bobina dessa moto, só fazendo uma ressalva, essas primeiras, de Avel, ainda usa, essa bobina aqui, essa bobina plug top, stick coil, que é a Beru, essa bobina é meio problemática, as mais novas, se não se engano, de 15 para frente, já usa a bobina convencional, aquela de cabo, aquela bobina tradicional, duas velas por cilindro, então, está aqui, bobina do cilindro vertical, só para esclarecer para vocês, para quem conhece, não conhece, não fica boiando, e aqui, o de horizontal, lembra que está em italiano isso aí, então, só mais uma ressalva, para a gente ver a vela dessa moto, tirar essa bobina, que está bem aqui, ela é bem apertada, a gente tem essa persiana, essa tomada de ar aí, do motor, acho que não está bom a iluminação, melhor agora, está vendo, para a gente tirar essa vela, tem que tirar a bobina, para tirar a bobina, o que acontece, ela tem um cabo muito grande, essa bobina, esse cabo sobe aí por dentro, e ele vem aqui, ela vem neste cabo, está bem aqui, e esse plugue, ele é preso no quadro, ele tem um clipe, que prende no quadro, aqui está fácil, vocês estão vendo, porque eu já tirei, ele tem um clipezinho, lá no quadro, conseguem ver lá, estou marcando aí, e aí, você não consegue puxar a bobina, então talvez o pessoal, tenha vindo aqui atrás, que é a mais fácil, entre aspas, porque tem que descarenar tudo, isso aqui, tirar o tanque, vieram nessa olhada, e não tiraram da frente, não sei, mas vamos lá, vamos ver comigo, então, aqui, agulha, no fio, do plugue da bobina horizontal, e a outra agulha, aqui no vertical, vamos lá, diagnosticar comigo, a motocicleta aqui, ela vai reconhecer, ok, vamos lá, ferro, fogo, vocês reparem, atropessado o barulho, que ela está dando, ó, olha a falhada, ó, viu, então, ó, o cociloscópio, ó, dando umas encurtadinhas, mas eu acho que não é essa a falha não, essa encurtada aqui não está tão ruim, está ruim, está encurtando, mas não está tanto, vamos para o cilindro, frontal, ou horizontal, esse daqui é o vertical, olha como falha, cara, branqueada, olha lá, aquele, ó, olha isso, olha essa falha, ó, aí a falha da moto, pronto, eu já pausei, para a gente poder analisar aqui, deixa eu aumentar o tempo, só para eu poder ver esse sinal, é falha de queima, galera, falha de vela, não é falha de bobina, porque eu estou tendo um disparo, legal, eu estou tendo uma falha, eu aumentei bastante o tempo aqui, está com 50 microsegundos, tá, no tempo dela, que é um milissegundo, olha só, tem um residual, aqui, ok, então, eu estou vendo que a bobina está se esforçando, dando pico, a falha está totalmente aqui na queima, que é a vela, e eu tenho um residual, ou seja, isso me indica que essa bobina está legal, quem não está legal é a vela, certo? Então é isso, em cinco minutos, matamos o defeito da motocicleta, passou em outro lugar, galera não conseguiu ver, disseram para ele que estava boa vela, será que viram só a traseira? Traseira vocês viram que não está tão ruim, agora, eu perguntei para ele se tinham passado o osciloscópio, ele falou que não, que acreditou que não tinham passado, e é uma falha que se não for no osciloscópio, você pega ela de forma empírica, eu pegaria essa falha de forma empírica tranquilamente, porque, como eu disse para vocês no começo, o barulho é muito, a falha, o barulho da falha é muito condizente com falha de ignição, pode ser a bobina, pode ser a vela, então o que a gente faria? Eu iria primeiro ali com o termômetro, eu iria ver qual é o cilindro que está esquentando mais, por óbvio trazer, está menos ventilado, mas eu iria pegar essa falha ali no cilindro horizontal, e eu iria trocar a vela, troquei a vela, puxa, troquei a vela, não ficou legal ainda, se bem que eu tenho outro equipamento para testar a vela fora na moto, mas digamos que eu não tivesse, eu iria trocar a vela, não ficou legal, bobina, então é mais empírico o negócio, é mais assim no achismo, com o equipamento aqui, é meio que certeiro, certo? Então, foi um diagnóstico de 5 minutos, depois que eu pluguei o equipamento aqui, o osciloscópio, mas, tem que desmontar a bagaceira toda, e evidente que eu não vou ficar só aí, eu vou testar outras coisas também, eu vou passar o osciloscópio no injetor, na sonda lâmida, a sonda lâmida está aqui, depois eu trocar a vela, lógico, senão vai me dar a leitura errada, já vou passar o osciloscópio na sonda, na dianteira e na traseira, para a gente testar outras coisas também, para a gente tentar fechar o diagnóstico o máximo possível, matou, vela trocada, e tem um detalhe que eu não falei há pouco aí, que a gente podia testar também, e me chamou a atenção, a bobina está fora, chamou atenção um pouco isso aqui, parece uma fuligem, a bobina é do cilindro traseiro, do vertical, embora quem estivesse falando é do dianteiro, mas vocês viram que tinha um encurtamentozinho, de faísca bem pouco aí, então o que a gente faz agora, eu botei a vela nova lá, porque eu não posso ter erro, uma vela nova, pressupõe-se aí, suposto que não vai dar problema, porque pode dar, às vezes a gente pega a vela nova, aqui e você coloca ali, toma a canseira da vela, vamos ver se essa bobina, não está com fulga de corrente, porque tem essa fuligem aqui, então o que eu faço, eu uso essa ferramenta aqui, é um cabo, um extensor, então eu jogo lá para dentro, tiro a bobina para fora, esse tipo de bobina aqui, a gente consegue testar só dessa forma, ou bota em uma máquina, mas aqui é uma forma bem mais simples de fazer, a gente aterra um fio, no chassi da moto, com a moto funcionando, eu venho passando aqui, se tiver com fulga de corrente, vai pular aqui, porque eu estou simulando a mesma situação, como se a bobina estivesse lá dentro do motor, não está, só estou falando para vocês, para a moto estar desligada, senão a gente não consegue conversar, e fiz a mesma coisa no dianteiro, a bobina está aqui, não tem fulga de corrente, nenhuma das bobinas, só que pode ser o fato, dela ter ficado meio solta, e ter chacoalhando ali dentro do, do furo dela, aí deu essa fuligemzinha, mas funcionando aqui, não tem nenhum tipo de, fulga de corrente, vamos lá conferir, agora eu vou ligar, vamos conferir ali o cilindro de janteiro, que estava com aquela, baita falha, que vocês viram, não pegou, não pegou, vou tentar com a falha aqui, na conexão, olha aí, o cilindro, se está bom, tem enfrentamento, ok, vamos lá para o vertical, caseiro, olha só quem não está, trabalhando legal, na moto agora, os dois ali, quase, é a mesma coisa, que eu estou lendo ali, variação quase zero, ela vem trabalhando, com mistura rica, praticamente o tempo todo, vamos ver se andando, isso daí, melhora, esponjista isso aqui, ela preta, olha só quem não está, trabalhando legal, na moto agora, os dois ali, quase, é a mesma coisa, que eu estou lendo ali, variação quase zero, ela vem trabalhando, com mistura rica, praticamente o tempo todo, vamos ver se andando, isso daí, melhora, esponjista isso aqui, olha, ela preta, muito bem galera, chegamos naquela época, naquela fase, que muitos temiam, os mais old school, que nem nós aqui, que já somos mais velhos, outros, já esperavam, ansiosamente, e logo logo, isso vai aumentar, cada vez mais, até com as marcas, os grandes players, do mercado aí, que fase é essa, que fase é essa, que a gente, que é old school, prefere, talvez a geração mais nova aí, aquela geração, agraciada, pela educação, daquele educador, que, não se deve nem dizer o nome, chegamos na época, das motos elétricas, tem uma aí, no dinamômetro, tem essa aqui, parece uma R3, atrás dela, temos esse outro modelo, que sinceramente, é nem seu nome, parece uma S1000, essas motos, vieram aqui, para fazer medição, no dinamômetro, é uma marca, que está entrando aí, eu não sei nem, qual é a marca, para te falar a verdade, porque eu só vou fazer, a aferição, de poter esse torque, dessas motocicletas aqui, nesse dia, que eu estou gravando, esse vídeo, eu não sei nem, se eu vou poder divulgar isso, mas de qualquer forma, isso vai ao ar, ou com o aval, dos importadores, porque provavelmente, são motos chinesas, mas até bem acabadas, bonitas até, e, eles avalizando, vocês já vão ver isso, o quanto antes, eles não avalizando agora, porque depende de lançamento, vamos aguardar, mas, vocês vão, chegar nessa época aí, a moto que não faz barulho, achei mó barato, para ligar aqui, você bota no drive, e acelera, e, é isso, vamos lá ver, o quanto vai dar essas motos, vamos ver se eles vão permitir, que a gente grave aqui, o dinamômetro, os testes, é isso aí, não sei qual é esse modelo, isso lembra o que, uma, uma diável, a mistura, com aquela outra, dominar também, parece com aquela, dominar 400, mistura de ER6N, aqui é claramente, uma frente, baseada na Yamaha, ou numa panigalho, uma mistura de panigalho, geralmente com aquele biquinho ali, é verdade, pode ser uma mistura, de frente de panigalho, com R3, e lá atrás, claramente uma S1, vamos ver aí, o quanto que essas motos, desenvolvem, talvez a esportiva lá, tenha um pouco mais de torque, vamos ver a apresentação, de torque aqui, quem disse que é quase imediato, e aí acji a a Legenda por Sônia Ruberti